Canal Forró do Norte Pra toda a nação porrozeira, meu papai Não se preocupe não, irmãinha Foi convidado pra ir do aniversário Do irmão de Navarra, lá no Japão O aniversariante era um japonês pedroso E vergonhoso não queria festa não O aniversariante que se chama Rocuja Da festa logo se descafendeu Navarra preocupada começou a perguntar Pros convidados onde o Cú já se escondeu Não se preocupe que o Cú já tá na vara Bata os parabéns que o Cú já tá na área Não se preocupe que o Cú já tá na vara Bata os parabéns que o Cú já tá na área Homem, seu menino É Confunda não, viu? Rabo de vaca, tchê! Bom demais! I, G, G, G Sérgio Silva Foi convidado pra ir do aniversário Do irmão de Navarra, lá no Japão O aniversariante era um japonês pedroso E vergonhoso não queria festa não O aniversariante que se chama Rocuja Da festa logo se descafendeu Navarra preocupada começou a perguntar Pros convidados, ai! Não se preocupe que o Cú já tá na vara Bata os parabéns que o Cú já tá na área Não se preocupe que o Cú já tá na vara Bata os parabéns que o Cú já tá na área E é sucesso do nosso quinto CD Pode esperar Brasil, pode esperar Amazonas Que vem de sucesso, viu? São dezesseis faixas, meu patrão Não se preocupe que o Cú já tá na vara Bata os parabéns que o Cú já tá na área Não se preocupe que o Cú já tá na vara Bata os parabéns que o Cú já tá na área Pode copiar, viu? É! Exclusividade Rápido e Vaca, tche! Tem pra ninguém não, viu? A diferença tá na patada, meu patrão A paz potente do Estado Amazonas D'OZ! 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 Canal Forró do Norte Com Andresson Cardoso VAMAS LAÇA! D'OZ! 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 VAMAS LAÇA! Eu vou botar um puteiro Eu vou botar um puteiro E tá bolando unida e eu me quiteria Vou botar um puteiro Vou botar um ponteiro 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 Eu vou botar um futeiro, fica a mulher bonita e eu me aqui Alô, por favor, eu vou botar um futeiro Eu vou botar um futeiro, eu vou botar um futeiro A sua vez tá mulher bonita e eu tenho que ver Tali mulher de todo jeito, currampado, gostumindo, nada de você Dependendo do seu dos, olha de cem reais A mais de um milhão, mas aqui no meu futeiro, não existe Eu vou botar um futeiro, eu vou botar um futeiro Eu vou botar um futeiro, fica a mulher bonita, não é forte o zagueiro Eu vou botar um futeiro, eu vou botar um futeiro Essa etapa ia bonita e eu me que tenho dinheiro Tá? Bode goela da festa a casa um golea em dano 一定要, pra bolha de ninguém, vamos adrever Passa se chera assinada, voleira de amarrar Antes do show no chato, amor de�aco Nous adotámoslo, out amolei, um golea com cutere Esse etapa ia bonita e eu me que tenho dinheiro Mas acabei que a bolha bonita e eu me que tenho dinheiro CAR Essa etapa ia bonita e eu me que tenho dinheiro Vamos dar um ponteiro, vamos dar um ponteiro Mas a frente é a mulher bonita Vamos, Gilfarada! Vamos! Vamos, vamos, a camisa bem gostosa É quando se achar o meu rei Taz, 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 taz Vamos! É isso, o resto das quinceleiras Só quero ficar Eu quero com o nobício do dinheiro Eu já na borda, não é na borda, fica Se a culpa é minha, fute de fazer, fica Só tô ficando com você Show! Show! Olha, segura a mesa, olha, bichão! Eu quero com o nobício do dinheiro Eu quero com o nobício do dinheiro Show! Show! Eu quero com o nobício do dinheiro Aí, aí, aí Aí, aí, aí Eu vou ficar nesse marco furado Quero tempo pro meu coração Sei essa que está apaixonada Sei que só faz em sua coleção Você também não é única E também é o final do ar Não sei nem ninguém E se não pega no meu coração Porque eu não sou confio da sua Só tô ficando com você Não quero nenhum compromisso Só tem se enganar Porque você não vai mudar Se você quer ficar, eu fico Só quero ficar Não quero compromisso Com ninguém, fica Beijar na boca Não é namorar, fica Se a culpa é minha, fute de fazer, fica Só tô ficando com você Só quero ficar Não quero compromisso Com ninguém, fica Beijar, beijar na boca Não é namorar, fica Se a culpa é minha, fute de fazer, fica Só tô ficando com você Só tem se enganar Eu quero com o nobício do dinheiro E quero tempo pro meu coração Sem essa que está apaixonada Sei que sou mais uma em sua coleção Você também não é único Melhor então ficar na tua Não sou de ninguém Não vem, não pega E não não pega Porque eu não sou Propriada de tua Só tô ficando com você Não quero nenhum compromisso Não tem se enganar Porque você não vai mudar Se você quer ficar, eu fico Só quero ficar Não quero compromisso Com ninguém, fica Beijar na boca Não é namorar, fica Se a culpa é minha, fute de fazer, fica Só tô ficando com você Só quero ficar Não quero compromisso Com ninguém, fica Beijar na boca Não é namorar, fica Se a culpa é minha, fute de fazer, fica Só tô ficando com você Vamos lá, Jô! Se liga aí! Vamos, Sinti! Vamos, Sinti! Vamos, Sinti! Vamos, Sinti! Vamos, Sinti! Não quero mais nesse barco curado Quero ter o corpo no meu coração Você é sempre está apaixonado Sei que somos em sua coração Você também não é única E também não fica na rua Você é divino e você não tá no mundo Porque você quer me aproximar Só tô ficando com você Só tô ficando com você Não quero nenhum compromisso Não tente me enganar porque você não vai mudar Se você quer ficar, eu fico Só quero ficar Não quero compromisso com ninguém Não é namorar, fica Prazer, fica Prazer, fica Só tô ficando com você Só que é vida Só quero compromisso que nem tem vida Deixar na boca, não é namorar, fica Se o tempo é minha frente de prazer, fica Tô ficando com você Não quero mais nesse barco curado E quero ter o corpo no meu coração Sem essa que está apaixonada Sei que somos em sua coleção Você também não é único Eu não tô ficando a tua Eu não sou de ninguém Eu não tenho que não manter Porque eu sou Com a minha idade e tua Tô ficando com você Eu quero nenhum compromisso Não tô te ligam Não vou ver o som da muda E você nem vingar, eu fico Só quero ficar Eu quero compromisso com ninguém Eu sinto no meu pé Eu sinto na boca, não é namora, fica Eu sinto na boca, não é chamada, fica Só tô ficando com você Só quero ficar Não quero compromisso com ninguém Eu sinto na boca, não é namora, fica Eu sinto na boca, não é chamada, fica Só tô ligando com você Canal Forró do Norte 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 com Andresson Cardoso Canal Forró do Norte Canal Forró do Norte Canal Forró do Norte Canal Forró do Norte Vamos lá Canal Forró do Norte commercial Canal Forró do Norte Deixa eu dar uma linguada, deixa eu dar uma rapida Oh mulher, deixa eu ser tremida Deixa eu dar uma linguada, deixa eu dar uma rapida Oh mulher, deixa eu dar uma linguada, deixa eu dar uma rapida Ô mulher, deixe de ser atrevida Se eu dar uma linguada, deixe de dar uma vida Ô mulher, deixe de ser atrevida Ela não deixa eu lamento do cara dela Ela é essa pessoa vai ser na feira de vida Ligiam do raio e me hipBeaks, eu dou pra ela Só quando você vai, se eu der, ela é vil Você dá uma líquida, você dá uma vida Objeleza em si, sem vida Você dá uma líquida, você dá uma vida si Eu dá uma líquida, você dá uma vida Objeleza em si, sem vida Você dá uma líquida, você dá uma vida Objeleza em si, sem vida Se eu der, ela é vil dar uma vida У a mi, senitte em si, sem vida Canal Forró do Norte 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 Amada, dou pra lá dentro dos meus amigos Sempre nos fala e me deixa de bar Olha, eu vejo uma das duas Tem em todos os lugares Que me coxa e tudo é se compreendendo Eu não vou perdoar Vou voltar atrás Eu já sofri demais Segura a pista da Ramos Simbó Obrigado, meu Deus Não vou viver desse jeito Não dá pra sentir amor Mulher na cachorrada Você passou por aí Não dá pra sentir amor Mulher na cachorrada Eu já disse Ladrinho Não Eu já disse Bichão do bichão Revolução sem mim Amada, dou pra lá dentro dos meus amigos Sempre na escola Eu já de lá Fez uma das duas Tem em todos os lugares Que me cogito O que se vai frequentar Eu não vou perdoar Não vou voltar atrás Eu já sofri demais Segura nós Vamos tacar fogo no camarim agora, hein Pirulino Simbó Deixa eu dar o rio Tente semana de saber da poupa Me bagacei uma linda pouposita Coisinha poupa linda boa Outra em mão A bagaceira jeitocinha encarnada Apenas tantas conversas Eu tava cansada Mas a periade Eu chamei ela pro remode O que ela quer, 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 remode Pra rebolar a sapania de primeira Se balançava o som do bandeirão Jó de baiã, jó chá do porro da beira Dessa maneira a gata batia o balão Mas não sabia, o Rami era treinado E nessa área se chamava professor O que ela quer não dou O que ela quer não dou Chegando mais uma próxima Show! Canal Forró do Norte Vamos fazer mais uma, não acender? É o seguinte Luiz Gonzaga fez há muitos anos atrás Vocês todos conhecem Sala de Reboco, né? É E todo forrozeiro que se preza Conhece e sabe dançar essa música Mas olha, no Brasil nós somos o primeiro A fazer a versão da Sala de Reboco A segunda versão que é a resposta Vamos embora! Oh forrozão! Ademir, pode dançar porrozeiro lascado Eita, mano velho! E essa é exclusiva, viu? Toma aí! DJ DJ Sérgio Silva Vamos dançar, short! O tempo já passou, ainda tô achando pouco Não canso de dançar numa sala de reboco O tempo já passou, ainda tô achando pouco Não canso de dançar numa sala de reboco O pole velho já droou e já recebeu Ela carrada, mas eu desço o ringue do forró Pro meu vizinho todo mundo fica olhando Ela não tá nem ligando, já tem coisa mais melhor O tempo já passou, ainda tô achando pouco Não canso de dançar numa sala de reboco O tempo já passou, ainda tô achando pouco Não canso de dançar numa sala de reboco E quando o dia amanhece eu fico triste O roseiro resiste, dor inteira sem parar Os meus amigos me chamam de sanguessuca Cê não suca, meu vizinho vem, o outro vai socar O tempo já passou, ainda tô achando pouco Não canso de dançar numa sala de reboco O tempo já passou, ainda tô achando pouco Não canso de dançar numa sala de reboco Eita! O pole velho já droou e já recebeu É, no Brasil, só rabo de vaca que tem a versão da sala de reboco E é pancada seca, meu patrão Pode balançar! Mas o tempo já passou, ainda tô achando pouco Não canso de dançar numa sala de reboco O tempo já passou, ainda tô achando pouco Não canso de dançar numa sala de reboco O pole velho já droou e já recebeu É, no Brasil, só rabo de vaca que tem a versão da música E tem o link de forró O bebêzinho todo mundo fica olhando Ela não tá nem ligando, já tem coisa mais melhor O tempo já passou, ainda tô achando pouco Não canso de dançar numa sala de reboco O tempo já passou, ainda tô achando pouco Não canso de dançar numa sala de reboco E quando o dia amanheça eu fico triste Porrozeiro, resistindo hoje inteira sem parar Os meus amigos me chamam de sanguessuca Sendo suca, meu bezinho Vai, gostosa! O tempo já passou, ainda tô achando pouco Não canso de dançar numa sala de reboco O tempo já passou, ainda tô achando pouco Não canso de dançar numa sala de reboco Eu disse o tempo, já passou, ainda tô orçando um pouco Não canso de dançar numa sala de reboco O tempo já passou, ainda tô orçando um pouco Não canso de dançar numa sala de reboco Puxa o fone, sanfoneiro, é Ei, tamanhinha, pode chotear É rápido e vacate Bom demais! É nove, um, três, meia Onze, meia, meia Canal Forró do Norte Com Andresson Cardoso Vamos dançar! Oh! É uma forçada que chega a dar em cá Oh! Oh! A dança chega em casa Oh! Oh! É uma forçada que chega a dar em cá Oh! 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 É uma forçada que chega a dar em cá Oh! É uma forçada que chega a dar em cá Oh! 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 É uma forçada que chega a dar em cá Oh! 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 É uma forçada que chega a dar em cá Oh! 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 Sou pescador que fico na margem Com a barriga e na ata Pescando piranha A minha naminhota é toda escolhida É grosso e comprido Uma coisa é vergonha A minha naminhota é toda escolhida É grosso e comprido Uma coisa é vergonha Quando elas vêm, querem logo morrer Eu sou pescador e conheço a manha Ela se assanha e eu me acalmo É mais de meio palmo pra cada piranha Ela se assanha e eu me acalmo É mais de meio palmo Como é que é, galera? Toma e piranha, a minha naminhota é uma coisa é vergonha Toma e piranha, a minha naminhota é uma coisa é vergonha Toma e piranha, a minha naminhota é uma coisa é vergonha Toma e piranha, a minha naminhota é uma coisa é vergonha Toma e piranha, a minha naminhota é uma coisa é vergonha Toma e piranha, a minha naminhota é uma coisa é vergonha Toma e piranha, a minha naminhota é uma coisa é vergonha Alô Fernandes, gravadora G10 Sou pescador que vivo na margem Com mar empinada, pescando piranha A minha minhoca é toda escurida É grossa e comprida, uma coisa mergonha A minha minhoca é toda escurida É grossa e comprida, uma coisa mergonha Quando elas vêm, querem logo morrer Eu sou pescador que eu sou manha Elas se assanham e eu me acalmo É mais de meipau pra cada piranha Elas se assanham e eu me acalmo É mais de meipau pra cada piranha Tome piranha e vale piranha A minha minhoca é uma coisa mergonha Tome piranha e vale piranha É mais de meipau pra cada piranha Alô, neném do som! Ô, som maravilhoso! É uma coisa mergonha Tome piranha e vale piranha É mais de meipau pra cada piranha Tome piranha e vale piranha A minha minhoca é toda mergonha Tome piranha e vale piranha É mais de meipau pra cada piranha Pra cada piranha Pra cada piranha Pra cada piranha Com Andresson Cardoso Você não vale nada Mas eu gosto de você Você não vale nada Mas eu gosto de você Tudo que eu queria Era saber porquê Tudo que eu queria Era saber porquê Tudo que eu queria Era saber porquê Você não vale nada Mas eu gosto de você Você não vale nada Mas eu gosto de você Tudo que eu queria Era saber porquê Tudo que eu queria Era saber porquê Você brincou comigo Pagou sua minha vida Você meu sentimento Tá pegando explicação Já peguei quase tudo Tentando te esquecer É da hora morrendo Faço mágica na mão Se eu saio bem barata Opa de Ramiro Um dia eu retiro Que beijo coração E nunca mais te quero Amor no meu ouvido Por favor me perdoe Tô morrendo de paixão Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar Se humilhar Fica correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar Se humilhar Fica correndo atrás de mim Você é uma catiroba Mas eu gosto de você Você não vale nada Mas eu gosto de você Tudo que eu queria Era saber porquê Tudo que eu queria Era saber porquê Você não vale nada Mas eu gosto de você Você não vale nada Mas eu gosto de você Tudo que eu queria Era saber porquê Tudo que eu queria Era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você brincou comigo, bagunçou minha mina Desse meu sentimento, não tem explicação Eu aprendi quase tudo, tentando te esquecer Eu na hora morrer não posso me acabar não Se eu saio de barata, morro só de rapido De dinheiro e de desigualização E nunca mais te quero, amor no teu ouvido Por favor me perdoe, tô morrendo de paixão Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Fica correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Fica correndo atrás de mim Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Tá tirou, velho Tá tirou, velho Tá tirou, velho Tá tirou, velho, Lucienal Você não quer nem saber o que é 91, bicho, 67, 80 Fala com o Evandro Júnior E o novo chato Nós temos pra qualquer lugar desse Brasil Olha o sucesso de Dedinho Gouveia Big Brother Canal Forró do Norte Com Andresson Cardoso Na minha casa tá virando um Big Brother Todo mundo me filmando e eu não posso namorar A minha sogra quer que eu vá pro paredão Mas eu tenho uma liderança Ninguém pode me tirar A mulherada vai fazendo a maquiagem Eu fugindo da filmagem Doido pra comer batom Câmara girando e eu me sozando dela Pra fazer mal com ela, amigo O edredom Rasga a bacural, dá na pressão, vai! Ah, com pau, dedinho, vem! Na hora do ralho rola pra fazer o edredom Tem que ser escudido com o basto o edredom Na hora do ralho rola pra fazer o edredom Tem que ser escudido com o basto o edredom Na hora do ralho rola pra fazer o edredom Tem que ser escudido com o basto o edredom Na hora do ralho rola pra fazer o edredom Tem que ser escudido com o basto o edredom Na hora do ralho rola pra fazer o edredom Na hora do ralho rola pra fazer o edredom Mas eu tenho uma liderança, ninguém pode me tirar A mulher, ela vai fazendo a maquiagem Eu vou girando a filmagem Tudo pra comer batom Câmara girando e eu me sozando dela Pra fazer mal com ela, amigo O edredom Câmara girando e eu me sozando dela Pra fazer mal com ela, amigo O edredom Na hora do ralho rola pra fazer o edredom Tem que ser escudido com o basto o edredom Na hora do ralho rola pra fazer o edredom Tem que ser escudido com o basto o edredom Tem que ser escudido com o basto o edredom Tem que ser escudido com o basto o edredom Eita, forrosa! Na hora do ralho rola pra fazer o edredom Tem que ser escudido com o basto o edredom Tem que ser escudido com o basto o edredom Mas ainda é maior! Tem que ser escudido com o basto o edredom Mas ainda é maior! Tem que ser escudido com o basto o edredom Tem que ser escudido com o basto o edredom Tem que ser escudido com o basto o edredom A minha sogra quer que eu vá pro edredom Mas eu tenho uma liderança e ninguém pode me tirar A mulher ela vai fazendo a manteagem Eu fugindo da silmaja e eu vou pra comer o basto o edredom A minha sogra quer que eu vá pro edredom A minha sogra quer que eu vá pro edredom Tem que ser escudido com o basto o edredom Tem que ser escudido com o basto o edredom A hora do ralho rola pra fazer o edredom Tem que ser escudido com o basto o edredom A hora do ralho rola pra fazer o edredom Tá com o palma curado! Canal Forró do Norte com Andresson Cardoso Tudo começou naquela festa Você me tirou para dançar Sem ter corpo no percolar do meu corpo Desceu mais ou menos sem poder levar Tem que ser escudido com a missão dessa dança De que você dentro dodat! Tem que ser escudido com o 12 Mais mudançolina é tão tempo auxílio com a missão Seube pra dançar você tem que dançar Pra lhe confessar você tem que sol хозя Até lhe confessar você tem que suar Pra lhe confessar você tem que rebolar De que ser escudido com o basto o edredom Pra lhe confessar você tem que balançar Pra lhe confessar você tem que suar Pra lhe confessar você tem que suar At rabbit sonho de mim me rebolar Tudo começou na minha peça Você me tirou para dançar Se me cantar com a minha perna Eu me danço e você não vai Eu também vou cuidar com você dessa dança Seguindo o final e conquistar Essa é a mesma forma, essa é a nossa palma Eu quero ver meu chavão Para me conquistar, você tem que me dará Para me conquistar, você tem que alorsçar Para me conquistar, você tem que soar Eu não quero que vocêี่ro olhar Para me conquistar, você tem que soar Para me conquistar, você tem que soar Para me conquistar, você tem que soar Eu não estou aqui, eu não estou aqui Eu também vou ser開zioso Se eu acho outro Pra me conquistar, você tem que dançar Pra me conquistar, você tem que balançar Pra me conquistar, você tem que suar Pra me conquistar, você tem que rolar Pra me conquistar, você tem que dançar Pra me conquistar, você tem que balançar Pra me conquistar, você tem que suar Pra me conquistar, você tem que rolar 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 Nós achamos, se não vai aí, nós achamos, se é Zizinho, Zizinho, nós achamos, quem é nós achamos aí, quem é nós achamos aí? Oh! Tocinho e pesado! Tocinho e pesado! Eu contava, eu pedia, mas do buraco saía, um buraco só entrava, depois que ela lancou. Ai, se apariu, se apariu, se não entrar, o louco deu, se apariu, se apariu, se não entrar, o louco deu, se apariu. Enfia a vainha, se não entrar, colando um pouquinho Eita com a vista curta, enfia minha feria Enfia a linha na agulha, que eu quero costurar Pra botar num buraquinho, não é fácil de entrar Pegue na porta da linha, vamos lá pra facilitar Ela chama meu currinho, escudinha, toda hora de todo dia Pra acalmar sua agulha, eu botava, eu mentia Eu botava, eu mentia, mas um buraco saía Um buraco só entrava, depois que ela largueia Enfia a vainha, se apariu, se não entrar, colando um pouquinho Enfia a vainha, se apariu, se não entrar, colando um pouquinho Enfia a vainha, se apariu, se não entrar Nessa cor, a vainha, se apariu, se não entrar, colando um pouquinho Que eu quero costurar Pra botar num buraquinho, não é fácil de entrar Pegue na porta da linha, lamba pra facilitar Ela chama meu currinho, escudinha, toda hora, todo dia Pra acalmar sua agulha, eu botava, eu mentia Eu botava, eu mentia, mas um buraco saía Um buraco só entrava, depois que ela largueia Emfia a vainha, se apariu, se não entrar, colando um pouquinho Fia, vainha, se apariu, se não entrar, colando um pouquinho Emfia, vainha, se apariu, se não entrar, colando um pouquinho Se não entrar Eu lambo um pouquinho Valeu galera Canal Forró do Norte Com Andresson Cardoso Que rapariga eu entendo Sou viciado, meu consumo é mulher Porque fui criado numa mesa de baralho E corrói, vaquejada E bebendo em cabaré Chega a escravo O meu destino, meu batido, meu swing Chega a escravo de cara Que rapariga eu entendo Sou viciado, meu consumo é mulher Porque fui criado numa mesa de baralho E corrói, vaquejada e bebendo em cabaré Sou viciado, meu consumo é mulher Sou viciado, meu consumo é mulher Porque fui criado numa mesa de baralho E corrói, vaquejada e bebendo em cabaré Eu não me encerrola e bebendo em cabaré Eu não me encerrola e bebendo em cabaré Não me encerrola e bebendo em cabaré Eu não me encerrola e bebendo em cabaré E rapariga eu entendo Sou viciado, meu consumo é mulher Porque fui criado numa mesa de baralho E corrói, vaquejada e bebendo em cabaré Eu não me encerrola 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 e bebendo em cabaré Mas o que eu tô tomando No Alagoa, no peito, vai jacarã Quando eu tô empurrando eu viro um sirino A lata não tem medo de nada Mas o que me mata é carinho de mulher 9,1, 21, 67, 70 O segundo atroxado da chinela Você sonha, você latida pra todo o Brasil Ao vivo no coleta Essa casa deixou maravilhosa 9,1, 21, 68 O que eu tô tomando No Alagoa, no peito, vai jacarã Quando eu tô empurrando eu viro um sirino A lata não tem medo de nada Mas o que me mata é carinho de mulher 9,1, 21, 68 O que eu tô tomando No Alagoa, no peito, vai jacarã Quando eu tô empurrando eu viro um sirino A lata não tem medo de nada Mas o que me mata é carinho de...